Eu tenho uma teoria, os indivíduos se dividem em duas categorias, os ordinários, tudo que tem o meu nome é meu, e os extraordinários, nada tem meu nome. Por favor, Carlão, me ajuda. Eu não tenho dinheiro nem para comer. Não é problema meu. Os ordinários são pessoas corretas, que vivem na obediência e gostam de ser obedientes. Já os extraordinários são os que criam alguma coisa nova, todos os que infringem a velha lei, os destruidores. Mas os primeiros conservam o mundo como ele é, os outros movem o mundo para um objetivo, mesmo que para isso tenham que cometer um crime de mato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.